Música Esse evangelho nos traz uma mensagem poderosa sobre a continuidade e o cumprimento das leis de Deus. Jesus, ao falar aos seus discípulos, afirma claramente que Ele não veio para abolir as leis e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Isso nos ensina que a mensagem de Cristo não substitui, mas sim complementa e realiza o que está escrito nas Escrituras. Jesus destaca que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Essa afirmação sublinha a importância e a permanência das Escrituras. Na nossa vida, isso significa que devemos valorizar os ensinamentos bíblicos e entender que eles são atemporais, sempre relevantes e aplicáveis. Um ponto forte que podemos extrair deste evangelho é a nossa capacidade de honrar e seguir os mandamentos de Deus. Praticar estes mandamentos nos coloca em uma posição de honra no reino de Deus. Isso significa agir com integridade, amor e respeito às leis divinas, mostrando através de nossas ações que levamos a sério os ensinamentos de Deus. Jesus também adverte sobre a seriedade de desobedecer e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Ele diz que quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Isso nos alerta sobre a responsabilidade que temos em nossas ações e palavras. Devemos ser exemplos de vida cristã para os outros, praticando o que pregamos e ensinando o correto. Podemos ver que cada ação e palavra tem peso e influência. Um bom ponto forte é a nossa habilidade de sermos líderes e guias para os outros, especialmente em questões de fé. No entanto, precisamos melhorar ao sermos mais conscientes sobre o impacto que nossas ações e palavras têm nos outros. Devemos nos esforçar para ser exemplos positivos, refletindo os valores cristãos em tudo o que fazemos. Quando Jesus fala sobre dar pleno cumprimento à lei, Ele está nos chamando a viver de acordo com o propósito divino. Isso envolve mais do que apenas seguir regras, é entender a essência do amor, da justiça e da misericórdia que permeia a lei de Deus. Além disso, Jesus nos lembra da importância do ensino correto. Ensinar os mandamentos de Deus é uma responsabilidade que não deve ser tomada de ânimo leve. Na vida, podemos ver isso como um chamado para ser educadores e mentores na fé, ajudando os outros a entender e a viver de acordo com os preceitos divinos. Um ponto forte aqui é a nossa capacidade de influenciar positivamente os outros através do ensino e do exemplo. O evangelho de hoje nos chama a honrar e cumprir a lei de Deus com seriedade e integridade. Ele nos lembra que nossas ações e palavras têm um impacto significativo e que devemos ser exemplos de vida cristã para os outros. Ao aplicar esses princípios em nossa vida, podemos nos tornar melhores seguidores de Cristo, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e inspirando os outros a fazer o mesmo. O evangelho de hoje nos chama a honrar e cumprir a lei de Deus.